Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira, impreterivelmente, temos aqui o Compom da Tese, onde eu comento o que é o vídeo mais relevante nesta semana, especialmente vinculado aos ativos do portfólio e, eventualmente, não, toda sexta-feira nós temos ali no final um pouco de podcast para expandir o nosso campo de visão e também para pegar algumas coisas que são relevantes com relação ao mercado financeiro, mas não necessariamente 100% vinculado a isso. De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E lembrando, amanhã teremos a live às 10 da manhã, falando ali de uma ferramenta que eu acho bem interessante de controle psicológico. Justamente vocês vão conhecer, finalmente, a Wendy Rhodes, do meu Bob Axelrod. Quem não entende essa referência, por favor, vão assistir Billions, que é uma vergonha operar a bolsa e não saber do que se trata, brincadeiras à parte. Nós passamos ao... lembrando sempre, as notícias aqui embaixo para dar uma referência, a gente tem ali na coisa mais geral o Pix disparando no e-commerce e justamente ameaçando cada vez mais o pagamento de compra por boleto, inclusive ali por Doc e TED, então a gente tem cada vez mais o crescimento do Pix. Por que o Pix? A gente sempre comenta aqui porque foi uma ferramenta que eu vi desde o começo como muito relevante, de modo que foi algo que a gente vem acompanhando, se vocês voltarem aos compondo a teses bastante tempo atrás, a concordância daquela lei foi tenso, a gente consegue ver justamente que é sempre levantado aqui o crescimento do Pix, a evolução do Pix. Achei uma baita, uma inovação que acaba justamente reduzindo fricção na transação financeira, o que é bem positivo. A Waymo é a parte da Google, da Alphabet, na verdade, que cuida ali de carro autônomo, planejando... planejando é... planejando táxi autônomo em Los Angeles, o que deve ser... Essa é outra coisa que a gente sempre acompanha, a tecnologia de driverless car, então carro autônomo, deve ter um começo aí, se não me engano, nas próximas semanas, o início de um projeto piloto da Waymo, que vem acompanhando alguns projetos nos Estados Unidos, na China, então eu acho que é algo bem interessante, bem relevante, que cada vez mais chama a atenção pela possível viabilidade, cada vez mais próxima, da gente ter veículo autônomo, que reduziria consideravelmente não só custo de transporte, como possibilitaria, por exemplo, se a gente está falando de grandes caminhões, que a gente também acompanhou aqui várias vezes, a gente teria ali a chance de ter transporte, pelo menos a parte de rodoviário, de modo autônomo, sem parar 24 horas por dia, onde você transfere os caminhoneiros para a parte apenas intra-cidade, o que seria bem positivo e por aí segue, acho que é uma inovação interessante. Dos ativos que não estão na carteira, a Natura avaliando, tendo o conselho autorizando a avaliação do IPO da ISOP, que é uma parte de mais alta renda, mais luxo de produto de beleza que eles têm, a gente fez a análise da Natura um tempo atrás, essa daqui é uma parte que eu acho bem interessante da operação, vale a pena dar uma olhada na análise, de qualquer forma, acho que é uma forma que eles podem vir a ter de justamente viabilizar continuidade de lidar com aquela alavancagem, um pouco mais alta, compra, as várias compras de operações que eles fizeram durante um tempo, que acho que ainda não teve a digestão completa pela operação. Falando dos ativos do portfólio, a gente viu a Minerva com uma compra bem relevante, a Australian Lamb, por 1,3 bi de reais, em conjunto com a Salik, e aí junto disso já vem toda a parte de preocupação com o dividendo, primeiramente acho que é importante lembrar que a operação aqui, a Australian Lamb, se não me engano é a maior operação de ovinos, de ovelha, da Austrália ali, já vem com o EBITDA, já vem rodando, então assim, toda essa questão de alavancagem, de quanto eu estou pagando e de quanto vai aumentar o endividamento líquido versus o EBITDA, tem que ser balanceado, não é como se vocês estivessem comprando um projeto do zero, o projeto já vem gerando EBITDA, então primeiramente, acho que vale a pena não desesperar com a possibilidade da alavancagem subir acima de 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que reduziria o pagamento de dividendos, mais do que isso, acho que a expansão é bem positiva. Pô, Cassino, mas você entende de ovinos? Não, eu entendo zero de ovinos, eu entendo zero da operação, especificamente daquele setor, especialmente quando eu falo de ovinos na Austrália, porém, entretanto, todavia, a Minerva mais do que provou durante todos esses anos que eu opero com ela, investido nela, que ela tem a capacidade de fazer uma avaliação completa e visando justamente evolução de longo prazo com a expansão do que eles fazem através de compras, novas operações, a gente viu justamente com a parte da América do Sul da JBS, então não estou preocupado com isso aqui, acho que é bem positivo. A Boa Vista, dizendo ali, publicando que evitou 6,8 bi em prejuízos bloqueados, ao bloquear, na verdade, 13 milhões de fraude, justamente com a Conduto, que foi uma operação nova que a gente comprou, a Fleury fazendo aumento de capital até 1,2 bi, com a emissão de novas ações, comentei em seleções na live de segunda-feira que saiu justamente em seleções na terça, então está ali no canal comentado, de qualquer forma, vejo como positivo, é uma forma interessante, especialmente com casamento de preço a mercado, de justamente levantar capital para conseguir evoluir no aumento da operação ali, especialmente com a compra da Emi Padini, sem ter um aumento na alavancagem que nesse momento com juros mais altos acaba sendo uma possibilidade de depressão. A Klabin vendendo 8 mil hectares de floresta por 230 milhões, não acho que propriamente muda o jogo nem nada, mas coloco aqui porque é um valor que não é irrelevante, 230 milhões de reais. Passando para os podcasts, a gente tem o What's Next TBD, falando justamente sobre um novo método de lidar com corpos, de pessoas mortas, eu acho interessante a matéria como um todo, nem sabia que era uma possibilidade, mas de basicamente compostar o corpo de forma que você volta a ser solo, diga-se de passagem para deixar registrado aqui se eu morrer, quando eu morrer, na verdade, porque não tem se, é quando, quando eu morrer eu quero que meu corpo seja compostado, então se alguém por algum acaso souber, ah, o Cassiano não sabe o que fazer com o corpo dele, o Cassiano quer ser compostado, o Cassiano quer virar solo de novo. E isso daqui é uma matéria que fala desse processo bem interessante, bem legal, vale a pena dar uma olhada para quem estiver curioso, é o The Indicator do Planet Money, falando da questão da China, da relação do corte de chips e de partes que são utilizadas para fazer chip dos Estados Unidos para a China e o quão relevante é isso, uma matéria bem pequena mas bem positiva, está o Vice News Report falando de um infiltrado num grupo neonazi, neonazista nos Estados Unidos, a matéria como um todo super interessante, sabe, eles pegam basicamente ali, eles conseguem basicamente puxar ali um áudio de uma entrevista inteira, como se fosse uma entrevista de trabalho para um grupo neonazista terrorista interno americano, então eu achei bem relevante. O The Daily hoje saiu com um resumo bem interessante da história toda da Liz Rust, de como é que ela foi de ter sido eleita a primeira ministra na Inglaterra a derradeira ontem saída dela, renúncia dela, então para quem não entendeu a história ou para quem quiser de um jeito bem resumido e de forma muito bem escrita, eles fazem um trabalho muito bem feito, aqui tem o The Daily, The Rapid Downfall of Liz Rust, e por último, para tirar um pouquinho a pressão e poder aliviar aí, o The Journal com uma história sobre um casal de Miami que basicamente assumia a personalidade, assumia a identidade de pessoas que estavam na Venezuela, mas com uns bens bloqueados nos Estados Unidos e usavam aquilo ali para pegar empréstimos zilionários, então assim, é uma história impressionante, divertida assim, o casal que fazia isso acabou sendo preso e bababá, mas assim, bem Bonnie and Clyde, bem casal do crime, achei super interessante. Por hoje, ficamos por aqui, precisando de mim, estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tivendo dúvida, e amanhã, às 10 da manhã, nós teremos a minha Wendy Rhodes aqui no canal para justamente dar uma abertura maior ali do como é que é o processo dela e o que ela faz, nenhum vínculo comercial, nem nada, pura e simplesmente algo que eu fiz uso, achei interessante, resolvi trazer para o canal porque eu acho que pode ajudar bastante as pessoas que têm dificuldade de lidar com o psicológico no mercado financeiro. Valeu galera, até amanhã, um beijo enorme para vocês, tchau, tchau.